Jogos do Brasil, é um estudioso de futebol, com 64 anos de idade, tá? Eu vou chegar nos 64 daqui a pouquinho já, não significa que o cara morreu para qualquer coisa, não é isso, mas vai apostar num cara que tem essa bagagem. Eu estou a ser cada vez mais a grandeza deste clube, e esta atrocida, como vocês dizem, a gente diz massa associativa, esta atrocida, e este clube não é só um clube, esta atrocida, no Brasil, não representa só um clube, representa uma religião. Flamengo, não é só um clube, é uma religião. E eu estou a perceber perfeitamente, cada vez mais, o que é este clube no Brasil. Eu consigo, mesmo quando pensas que não, mesmo quando fazes tudo para me deitar ao chão, eu consigo, pois dentro de mim existe chama, não me vais fazer a cama, nem me vais deixar na lama, Eu consigo, ignorar quando me queres mal, pois tudo o que eu passo dá minha capacidade fatal. Eu consigo, tá bom, hoje já consegui, estou ainda no grito, eu digo que cháu até um dia, eu consigo. Disseram que não eras capaz, tentaram desmotivar-te e fazer-te voltar para trás. Desde que falam, entendam, mostram fraqueza e tendo pena de vos ver olhar cá para cima, com medo e fora de cena. Bye bye. Temos atacado sem nunca teres atacado ninguém, mas o sucesso lhe incomoda, quem está cá e não dá 100%. Por sempre sinto que eu não chego, enquanto a visão for seca, isso não fico-se à espera, a minha derrota não vem. Vem ver como o que é, não dava, agora voa, vem ver a prova de que inveja não derruba. Claro que és melhor do que tudo o que eu sou, achas que eu não tenho sorriso, então bro, let's go! Eu consigo, mesmo quando pensas que não, mesmo quando fazes tudo para me deitar ao chão. Eu consigo, pois dentro de mim existe chama, não me vais fazer a cama, nem me vais deixar na lama. Eu consigo, ignorar quando me queres mal, pois tudo o que eu faço dá-me capacidade fatal. Eu consigo, tal como antes já consegui, estou ainda no vidas, eu digo que cháu até um dia. Eu consigo, e perder tempo não dá, porque o tempo não está, a vossa espera sentar-se em ti, contigo, sozinho eu estou lá. Temos chama dentro de nós, por isso cuspimos, vai! Eu adoro a fazer o que eu quero, agora voa, vejo que ainda não estou perto, adoro o que eu faço, isto parte tão certo, qualidade do que eu faço é trabalho concreto. Enquanto tu paras e falas, eu estou com power e faço um pouquinho para, com ralas e faço isto para agradá-las. Estou tentado sem medo com vida, I'm a dreamer. O objetivo é chegar ao fim do dia, dizer essa alma ou ainda, não depende de mais, ninguém tem de mim tudo o que eu preciso. Eles sabem que eu sou bom, só não gostam quando eu consigo. Eu consigo, mesmo quando pensaste não, mesmo quando fazes tudo para me deitar ao chão. Eu consigo, longe de mim e se deixava, não me vais fazer a cama, nem me vais deixar na lama. Eu consigo, ignorar quando me queres mal, pois tudo o que eu faço dá-me capacidade fatal. Eu consigo, na forma de eu já conseguia, se tu ainda não vidas, não me deixava, até um dia eu consigo. Eu não, eu já conseguia, tu também consegues, cara, quem dizia? Que não veras bom, que não tens dom, tu não quer falar de mim, falei como que ilumina. A situação critica, tu não vá, critica, ofende, com a cena por desastres, que ela é mítica, acaba com a tua vida. Confio, não é diria que eu entendo o que digo, tu não queres ver a mim, me cá. Eu quero, I got it, eu dzino e meti, grande nesta nada, ninguém vai ver o meu estúdio, concreto. Eu quero polito, né, eu got you, me sou tuy мой se eu, eu sou tuyê serbado, eu sou tuyê serbado, eu sou tuyê serbado.